E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quarta-feira, dia de notícia, dia de Keyboard News. Eu sou o Samuel Murad e eu tô no Keyboard News. Fala galera, aqui é o Rafael Dantopo que tá falando. Eu estou aqui também no Keyboard News. Fala galera, tudo certo? É o seguinte, eu tô no Keyboard News. Salve galera, eu sou o Lucas Canielli e eu estou no Keyboard News. Fala galera, eu sou o Tecladista Itamir Barros e também tô no Keyboard News. Fala galera, eu sou o Johnny S e eu estou no Keyboard News. Aê galera, aqui é o Eduardo Bortolato da Redpeon e eu tô aqui no Keyboard News. Fala galera, beleza? Felipe Martins aqui, tô aqui no Keyboard News. Olá, aqui é Silas Palermo e eu estou no Keyboard News. Fala galerinha, aqui é o Edna U e eu também estou no Keyboard News. Vamos lá, para as notícias da semana. Dia 4, agora, sexta-feira, vai acontecer em São Paulo o primeiro workshop da Groove Seco Band. É a banda aí instrumental do nosso queridíssimo Rafael Dantopo. Então, para a galera de São Paulo e região, informações para entrar nesse projeto, ainda que dá tempo, tá no primeiro comentário fixado no primeiro link aí. Então, é uma boa oportunidade para você que quer manjar de groove e estudar com os caras que sabem de groove. Rafael Dantopo vai estar top. E essa semana também a gente trocou uma ideia aí com o Clauber Dias e ele já está preparando para a gente a segunda edição de Loops. E aí, tudo bem com você? Ó, eu estou passando para te avisar que em breve vai estar disponível a coletânea de Loops Vol. 2, com muito mais Loops e uma surpresa bônus para vocês. Se você tiver interesse, me chama aqui que eu te passo as informações. Agora vamos falar de teclado. Se liga que está chegando aí, está todo mundo ansioso para ver o lançamento do New Phantom. E, cara, para você que não está aguentando de ansiedade, você pode ir no canal do queridíssimo Ed Araújo, que teve o privilégio de fazer o primeiro review do New Phantom do mundo, do YouTube todo. Então você tem a oportunidade de ver um canal BR que fez aí o review completinho do New Phantom, desse novo teclado da linha da Holland. Então, não perde a oportunidade não. Tem aqui nos comentários fixados, entra lá no canal do Ed Araújo e vê esse review que está top demais. Ainda falando de Ed Araújo, ontem, terça-feira, rolou a live dos Teclas, com participação especial de Thiago Vitório, esse cara que estudou na gringa, que estudou nos States e trouxe bastante dica e sacada para a gente lá. Se você não viu, o link também vai estar aqui no comentário fixado para você dar uma olhada, beleza? E agora vamos para os destaques da semana. E adivinha, Herbert Medeiros, com uma reharmonização incrível junto com o Kemuel. Confere um trechinho aí. Pra você, pra você mesmo que curtiu esse som, quer ver ele completinho? Vai aqui no primeiro comentário fixado, segue o Herbert lá no Instagram. Se você já segue ele e não viu o vídeo, vai lá no Insta dele, está aqui na descrição, e vê esse vídeo aí que está top demais. Se liga que agora vem uma série de notícias top pra você tecladista. A primeira notícia é pra você que usa Kontakt, que usa VS, e quer dar um upgrade nos seus timbres e não tem um PC tão bom, talvez. Cara, Red Pianos liberou aí uma biblioteca free. Na verdade, são três bibliotecas free pra você. Eu vou deixar o link das três aqui na descrição, com timbres de alta qualidade e leve. Pra você que tem PC fraco, eu super indico. E lógico, obviamente, que eu vou fazer review aqui no canal pra vocês. Mas se liga, você tem a oportunidade de fazer o download já e experimentar esses times aí de alta qualidade. E notícia da semana também, a gente quer dar os parabéns pro queridíssimo William Silva, criador do canal Curso Teclado Online. Eles bateram 100 mil de inscritos, representando aí o time dos tecladistas. Parabéns, meu caro, e sucesso. E se você ainda não conhece o canal do William Silva, Curso Teclado Online, o link também vai estar aqui no primeiro comentário fixado pra você conferir aí. E pra você que tá precisando de teclado, eu apresento pra você essa máquina. Ou pra você que tá afim de tocar o seu teclado, que acha que tá muito iniciante, apresentar pra você essa máquina Yamaha PSR-E443. É do meu parceirão, o Wesley, e infelizmente ele tá se desfazendo do teclado. Então, interessados, o contato dele vai estar na descrição. Ele tá vendendo totalmente abaixo do preço. Eu não achei preço nenhum no mercado livre, na internet. Com o preço desse teclado aqui, ele tá vendendo menos de R$ 1.400. Menos que isso, beleza? E pesquisa aí se você vai conseguir achar esse teclado por menos que isso. E ele tá vendendo com kit completo, tá? Suporte, pedal, estante, mais a capa. Então, pra você que tá interessado a trocar esse teclado, eu já tive duas linhas abaixo desse. Fantástico, pra galera raiz do canal aí já sabe disso. Eu super indico. E rolou também uma enquete aqui no canal. Mais de 400 pessoas votaram. E a série mais votada no canal foi Tocar na Igreja. É uma série que a gente tinha parado. E é, curiosamente, a série que a galera mais curtiu, ou que foi mais votada, pelas que nós colocamos lá. Então, com certeza, vai ter dia fixo pra essa série Dicas de Tocar na Igreja. Aguardem aí, novidades no canal. Galera, é basicamente isso aí. Essas foram as notícias dessa quarta-feira. Talvez role Keyboard News no sábado. Então, fique ligado, porque tem muita notícia sobrando aí. Estamos fechados com o time de super tecladistas aqui. BRs. Estamos entrando em contato com muita gente, com muita gente de canal de YouTube, pra sempre a gente trazer as atualizações pra vocês de canais e de produtos relacionados a teclados que forem lançados. Então, não é inscrito, se inscreve aí, deixa seu like, pra não perder nenhuma notícia, que toda quarta a gente vai estar aqui com o Keyboard News. Tamo junto, Deus abençoe, valeu!